a versão brasileira e olha quem chegou aqui para a gente aqui meu amigo produtos de qualidade aí a gente não pode negar produtos da oversold cara um dos produtos mais top que eu já vi aqui eu já já testei outras marcas aqui mas nada se compara a qualidade desse rapaz aqui E aí E aí E aí nosso amigo Vitor aí que é gente boa demais o dono da empresa aí cara gente boa mandou para gente aí tem essa aqui de 150 RMS né esse aqui é o ATX 300 rapaz qualidade demais eu liguei esses rapazes aqui cara você não tem ideia como é limpo som e a voz cara a voz fica perfeita eu fiquei impressionado vocês vão ver tocando aí muita qualidade de som e também tem o ATX 400 né que é 200 RMS né pode-se dizer que é quase a mesma coisa né só eu gosto do conjunto magnético e algumas coisinhas porque ele é mais forte o de 400 RMS cara é top demais e esse aqui também de 150 RMS né que eu ATX 300 muita qualidade de som vocês vão ver aí no vídeo aí ele tocando me impressionou você botar no seu carro aí nas portas ali ou fazer um trio um bom de goiano ou tá parecido cara fica top demais e e aí 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 Sobra, sobra, toma, toma, bate, bate com o lugar Sobra, sobra, toma, toma, bate, bate com o lugar E esses dois produtos também vem com manual, vem até com a litragem da caixa que você pode fazer Todas as especificações desse produto aqui Esse produto aqui mesmo, ele responde de 85 Hz até 10.500 Hz Cara, resposta totalmente top pra você botar no seu sistema aí Esse manual vem até com a história da empresa, é muito top Há mais de 20 anos no mercado, não é 3 anos nem 5 anos São 20 anos no mercado aí fazendo alto-falantes PA Que tem que ter muita qualidade, todo mundo sabe E também agora entrando aí num só automotivo E também vem com essa qualidade que sempre teve Pensar que os produtos da Auversauge começou num galpão em São Caetano do Sul E tá se expandindo pra todo o Brasil e também até fora Nos Estados Unidos, no Japão e para outros continentes aí E levando qualidade pro planeta Terra Então eu agradecer demais o nosso amigo Vitor aí que mandou E também vou fazer projetos com esses rapazes aqui, viu Não se preocupe que vai ter projetos aí Mostrar pra vocês um som diferente Com toda a qualidade desse Fiquei beija, viu Foi na qualidade desse produto aqui, viu Acabamento desse rapaz é top, viu Coisa que eu digo pra vocês Acabamento dele Não é produto fraco não, meu amigo Aqui tem qualidade Pesado, viu Você pode ver Eu já peguei outros alto-falantes aí Não tinha essa qualidade, esse peso, né Geralmente a gente percebe que um produto é bom no peso dele E esse aqui tem, viu Pesadinho E de 200ml essa é que é top, né Que está ali na caixa Eu vou mostrar pra vocês ele tocando agora Pra vocês terem uma ideia do produto É top, mano Load CDs A qualidade impactante do seu chão automotivo Vem o manual e também vem esse adesivo Até no adesivo Tem qualidade, viu E as considerações finais Eu tenho a agradecer demais Nosso amigo Vitor aí Por mandar esses produtos pra gente Que seja só o começo dessa parceria aí Mostrar produtos de qualidade Tenho todo o prazer do mundo Em mostrar esses produtos Da Oversalde, né Há mais de 20 anos aí no mercado aí Fazendo produtos de qualidade Parabéns demais, cara Um abração mesmo Nosso amigo Vitor E aqui no link da descrição Se você quiser comprar esses produtos, né O de 150 RMS, 200 RMS Aqui no link da descrição Você compra esse produto maravilhoso aí Diretamente da fábrica No mercado livre Certo, gente? Quem gostou do vídeo aí Clique em gostei E comenta aí o que você acha Dessa empresa maravilhosa aí De produtos de qualidade Falou! A potência máxima do seu parede É a melhor qualidade Você só encontra Um LODY CEDEAS O que você acha que você acha que você acha? É a melhor qualidade LONDICEDES LONDICEDES A qualidade impactante do seu som automotivo LONDICEDES LONDICEDES A qualidade alimentaria do seu paradão LONDICEDES lex.com LONDICEDES TELEITES LONDICEDES LONDICEDES 녹 LONDICEDES LONDICEDES Solta, solta, toma, toma, bate, bate, conta Solta, solta, toma, toma, bate, bate, conta Lode C&S Rd7 CDs A mais pura pressão sonora Rd7 CDs A mais pura pressão sonora 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 A mais pura pressão A mais pura pressão sonora